Em Dezembro há novidades na Norte Litoral TV. Agora de segunda a sexta estamos em direto para todo o mundo na Norte Litoral TV. Em cada dia vamos ter uma nova manhã numa emissão interativa via Facebook com os nossos espectadores. A revista de imprensa, as primeiras páginas dos jornais, a previsão do tempo, a informação atualizada e os convidados especiais. Mas ainda a música que você mais gosta de ouvir, as receitas de culinária e também pequenas dicas para o seu dia-a-dia. E então é assim, de segunda a sexta, entre as nove e as dez, não perca... Uma nova manhã. Aqui na Norte Litoral TV. Norte Litoral TV.